Excelentíssimo senhor presidente dessa Correia da Câmara, quem assalda a todos. Trata-se de um caso que, em 40 anos de advocacia, eu vi pela primeira vez, ou um réu, ser condenado a 35 anos de reclusão. Não se trata de um homicídio. Se analisarmos o processo, verificamos que assalta-se de violência doméstica. E dessa violência doméstica, nós temos um laudo de folhas 23, 28 e 34, que constou que fosse na pureza leve. Analisando a denúncia, nós temos que foram ouvidos o delegado de polícia, o encarregado da fazenda, uma vizinha e parentes da vítima. A vizinha falou que nunca viu, Sebastiana, folhas 43, nunca viu anteriormente, no tempo que morava, o réu agredido à vítima. O encarregado da fazenda, Celso de Freitas, fazenda que é um bananal. Não sei se os senhores sabem, o Vale do Ribeiro, onde fica o Eldorado, é uma região onde tem muito bananal. O maior produtor de banana do estado de São Paulo e um dos maiores exportadores de banana do Brasil. E nos bananais, existem vários trabalhadores. E nenhum trabalhador foi arrolado no processo para verificar eventuais maus-tratos, tortura, sequestro, que constou na denúncia. O próprio encarregado da fazenda, nada falou a respeito. E nós que moramos aqui no Vale do Ribeiro, sabemos que quando há num bananal, vários empregados. E os empregados são colocados para desbastar a banana, cortar, colher. E se tivesse alguma coisa acontecida de anormal, certamente os empregados haveriam de falar para o encarregado da fazenda que tivesse acontecido alguma coisa. E acontece que na denúncia, constou que o réu feio praticou os delitos de sequestro, cárcere privado, lesão corporal, vindo uma pena de 30, primeiro de 50 anos. Posteriormente foi remoldada para 35 anos. 35 anos, vossas excelências. No meu tempo que estou aqui advogando no Vale do Ribeiro, é a maior pena que teve por um crime que ocorreu, mas por uma lesão corporal de natureza leve que não se configurou, o que foi que mostrou na denúncia, que seria uma tortura, que seria um sequestro. Chegando ao cúmulo, com toda a devida venda, o delegado alegar que as vítimas faziam as necessidades dentro de casa. Ora, excelências, quem mora aqui na região sabe que nas casas existem os sanitários fora da casa, as famosas casinhas. Por isso, as pessoas antigamente usavam pinicos. Os antigos usavam pinicos.